Olá, meu nome é Daniel Portillo Serrano e hoje eu vou conversar com vocês sobre a ferramenta 5W2H ou como alguns chamam 5W mais 2H. O 5W2H é na verdade um instrumento utilizado para acompanhar ações para planejamento. Pode ser para um planejamento estratégico, tático, operacional, para uma ação mais simples, né? Mas ela consiste simplesmente na resposta às 7 questões, porque as 7 questões são palavras que vão determinar quem vai fazer o projeto, quando vai fazer, por que vai fazer e questões desse tipo, né? Essas questões, em inglês, 5 delas seriam começadas com a letra W e 2 com a letra H. Por isso a ferramenta tem esse nome de 5W e 2H. Bom, quais que seriam exatamente essas questões? Primeiro o quê? O que alguém vai fazer, né? Em inglês seria what. Segundo, quando, que seria when. Terceiro, porque, why. Quarto, onde, where, em inglês. Quinto, como, how, em inglês. Sexto, quem, who, em inglês. E por último, quanto, how much, em inglês. Esse instrumento deve ser utilizado como parte de um planejamento ou isoladamente, simplesmente para o acompanhamento de uma ação, né? Como é que a gente trabalha na prática com o 5W e 2H? Na verdade, a gente acaba respondendo as perguntas através de uma tabela. E quais que seriam exatamente essas perguntas? Ou seja, o que que seria what, where, why, ou seja, onde. Primeiro pensar o quê, né? What, em que que consiste o projeto ou ação que você quer acompanhar. Segundo, o when, quando que essa ação, quando que esse projeto vai ser efetuado. Em que período, né? Depois, o porquê. Ou seja, qual que é a razão de estar sendo desenvolvido aquele projeto, ou why, né? Onde esse projeto vai ser realizado, que seria o where. Quem vai realizar esse projeto, o who, como será realizado, o how. E no fim, o how mat, ou seja, quanto vai custar esse projeto. Como é que a gente acaba fazendo, na prática, uma tabela ou uma ação 5W e 2H? Geralmente, se usa uma tabela simples. Você pode fazer uma tabela em Excel, em Word, em PowerPoint, uma tabela na mão mesmo. E o importante é colocar cada uma dessas perguntas no topo. Ou seja, utilizar o where, o who, o how, se quiser utilizar em português, né? Onde, quem, como, how mat. Então, na prática, seria algo parecido com isso. Uma tabela, onde eu tenho o cabeçalho lá em cima, e eu coloco o primeiro item. What? Então, vamos imaginar que eu esteja trabalhando numa empresa e quero fazer uma ação para desenvolver uma nova linha de produtos. Então, o que eu coloco no what? Desenvolver essa nova linha de produtos, né? When? When seria o quando, né? Quando que eu vou desenvolver essa linha de produtos? Ah, eu estou pensando a partir do terceiro semestre desse ano. Ok. Why? Por quê? Qual que é a razão de eu estar desenvolvendo essa linha de produtos? Para substituir a linha atual. Poderia ser para complementar uma linha atual. Poderia ser para produzir para terceiros, né? Quarto, where? Onde que eu vou desenvolver essa linha? Onde que eu vou lançar essa linha? Pode ser a nível nacional, regional, internacional, para um determinado país, para fornecer para um cliente? Quem é que vai ser o responsável por isso? O departamento de novos produtos? Marketing, engenharia? How? Como vai ser feita essa linha? Através da criação de novos produtos, para agregar produtos à nossa linha atual. E por fim, how much? Ou seja, quanto que eu vou gastar para desenvolver essa linha? Um orçamento de 400 mil reais, por exemplo. É claro que esse exemplo é muito básico e serve apenas para ilustrar esse nosso assunto, né? Um projeto real prescinde de muitas laudas, muitas folhas, muitas linhas para cada um desses itens, né? Não é tão simples assim. Isso daqui serviu apenas para ilustrar. Além disso, cada pergunta dessas pode ter múltiplas respostas, né? Ou seja, o when, a partir do terceiro semestre, pode ser o planejamento no primeiro semestre, depois o desenvolvimento no segundo. Quanto? Ah, para o desenvolvimento eu vou gastar 100 mil dólares, para o lançamento eu vou gastar 200 mil, né? Ou seja, o ideal é construir uma planilha com muitas linhas. Eu posso ir acrescentando linhas aqui, né? E descrevendo essas funções e responsabilidades. No fundo, no fundo, vocês vão ver que vai acabar funcionando como um memorando para os planos de ação de vocês.